O módulo Manufatura na Release 12.1.27 da linha Proteus. O módulo Manufatura na Release 12.1.27 recebeu novas melhorias no planejamento e controle da produção, em que podemos destacar. Novo programa de estrutura e pré-estrutura. Novo programa de demandas centralizadas do MRP. Nova rotina de MRP com o cálculo em memória. Novo programa de estrutura e pré-estrutura. O novo programa de estrutura e de pré-estrutura, permitem que os níveis sejam editados todos em uma única tela. Desta forma, possibilitam uma identificação rápida de todos os componentes envolvidos em qualquer nível da estrutura. A procura por algum componente na estrutura também foi remodelada. Permite realizar a identificação utilizando somente parte de um código ou descrição do produto. Esta consulta mostra primeiramente todos os resultados da busca antes de editar na estrutura. Novo programa de demandas centralizadas do MRP. O novo programa de demanda foi desenvolvido para ser um agrupamento das demandas de produção que são enviadas para o novo MRP. Permite que sejam agrupadas demandas de vendas e plano de produção por exemplo, assim como incluir uma demanda manual. Nova rotina de MRP com o cálculo em memória. O novo MRP agora faz todos os cálculos utilizando memória. Todas as informações necessárias são levadas para a memória e a partir dali o cálculo inicia. Esta ação deixou o desempenho muito melhor. Agora que você já conhece as principais inovações, faça download a sua atualização no nosso portal de clientes. Para mais informações, consulte as documentações técnicas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima! Obrigado por assistir!